Tom Bueno está com a mãe da Vitória que ouviu a entrevista e a Rosana e demonstra que viviam amistosamente, tiveram problemas no passado, mas superaram isso de forma madura, de forma inteligente e você pode ver que as declarações casam, tanto o que a Rosana disse hoje pela manhã, como a madrasta depois. Essa entrevista foi gravada agora às 11 horas pela Miriê Gervásio, um ótimo trabalho aqui do Balanço Geral. Então, Tom, converso com a mãe agora, deixe para ela os meus sentimentos, eu conheci essa mulher pessoalmente, fui à casa dela, ela abriu a porta da casa dela para mim, telespectadora do Balanço. Eu peço encarecidamente que você, não sei se ela está me ouvindo aí, que deixe para ela os nossos sentimentos, porque eu não imagino a dor que ela está sentindo desde a descoberta da morte da menina. Oi, Gotino, pois é, eu estou aqui com a Rosana, ela está bastante abatida, ela não voltou para a casa dela desde o enterro, ela veio para uma cidade que fica aqui no ABC Paulista para ficar com os parentes. Ela está falando pouco, está muito triste mesmo, muito abalada, me contou que parece que está vivendo um pesadelo. E ela acompanhou parte da entrevista dada pela madrasta da Vitória e ela estava aqui assistindo e estava fazendo alguns comentários. Inclusive, no momento em que a madrasta fala que vem recebendo ameaças, ela falou assim, até comigo está acontecendo e eu queria conversar agora com a Rosana. Primeiramente, o Gotino está pedindo para repassar os sentimentos, ele disse que te conheceu pessoalmente, que está muito sensibilizado e ele queria saber também, o pessoal do Balanço Geral, em relação a essa entrevista. De fato, vocês tiveram um problema lá no começo, mas a relação era amigável. Olha, a gente teve sim os nossos problemas, eu já falei que teve, em nenhum momento eu neguei. Eu acho assim que a minha vida sentimental com ele, no passado, não é o foco da situação, entendeu? E não vem transformar o que aconteceu com a minha filha em um acontecimento de vida sentimental. Minha vida sentimental com ele ou sem ele, gente, não importa, entendeu? O que passou, passou. Eu já falei que foi algo feio, algo terrível, algo que não deveria ter acontecido, algo que foi numa imaturidade, num momento impensável que ela fez. Eu sei, eu compreendi, eu entendi. Eu nunca mais julguei ela, nunca mais condenei ela. Já fazia mais de dois anos que eu não a via, que eu não sabia nem, sei lá, como é que ela estava. Nenhum momento mais falei da vida dela ou critiquei ela, alguma coisa assim, entendeu? Assim, eu sei que ela tem um boletim contra mim, mas esse boletim não é contra a minha pessoa. Foram feitos contra os meus filhos, que eram menores de idade no momento, entendeu? Que existiam as provocações. A Araceli Goma inteira sabe que a gente realmente teve uma briguinha, foi sim nas redes sociais, entendeu? Ela me atacou, eu ataquei ela. Sim, gente, mas já passou, entendeu? Já passou, já faz parte do nosso passado, entendeu? E eu não acredito que ela tenha feito alguma coisa para a minha filha, eu não acredito. Aliás, eu não acredito nem que isso está acontecendo, gente. Eu vejo essas coisas e eu não estou me reconhecendo nessas coisas. Eu não estou conseguindo, sabe, processar isso que está acontecendo. E eu não precisaria estar na mídia, mas assim, quando eu vi que ela estava sendo atacada, eu falei, não, eu vou, eu pensei nela, sabe? Eu pensei que ela trabalha, ela tem vida, gente, ela tem família, ela tem os pais dela que são idosos, que moram no Nordeste e que estão passando por tudo isso. E eu pensei nela, por isso que eu vim dessa entrevista. Não quero me aparecer, entendeu? Eu não tenho porquê. Já foi feito o que é de mais terrível com a minha filha, entendeu? Para mim, não tinha mais nem sentido estar na TV, entendeu? Mas sempre surge um fato novo que eu acabo achando necessário vir esclarecer. Perfeito. De que nem o fato que a minha filha tem um padrasto, a minha filha não tem padrasto, eu não tenho relacionamento, eu não tenho ninguém, entendeu? E eu sinto muito pela Luzanira. Se ela está sendo atacada por ser madrasta, e como mãe que também estou sendo atacada nas redes sociais, meu, eu estou sendo acusada de matar a minha filha, entendeu? Isso é intolerável, intolerável. Eu acho que eu peço a Deus que essas pessoas nunca, nunca passem na vida o que eu estou passando, porque é triste ouvir esses comentários maldosos. É triste mesmo. No fundo do meu coração, é muito triste. Gotina, ela está muito emocionada aqui. Pode fazer a pergunta, Gotina. É sobre isso que eu gostaria. Você falou nesse assunto, Tom. Ela está recebendo ameaças? Que tipo de ameaças ela está recebendo? O que falaram para ela? As pessoas condenam, as pessoas julgam. Esse foi, inclusive, o motivo da entrevista que nós fizemos com a madrasta. Eu acho que expor o fato, o que aconteceu, até porque um boletim de ocorrência é um documento público. O que aconteceu foi exposto, todo mundo sabia disso. Inclusive, a gente só tornou isso conhecido das pessoas que assistem à TV. Mas em Araçarigoma, as pessoas já sabiam. Então, as pessoas estão também julgando e condenando essa mãe, Tom? Infelizmente, viu, Gotina? Ela estava me contando aqui. Ela até não queria falar muito no assunto, porque ela tem medo. Por isso que ela está falando que ela não voltou ainda para Araçarigoma e ela também não quer dizer onde ela está aqui no ABC Paulista, porque ela está recebendo ameaças de todas as formas. Pelas redes sociais e também pelo celular, por WhatsApp. E ela tem medo, porque ela disse, como isso está acontecendo? Eu perdi minha filha e as pessoas estão me criticando, me ameaçando. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque na hora que a Maria Luzinira falou sobre esse fato, ela imediatamente falou assim, nossa, com ela está fazendo isso? Imagina comigo, né? Você nunca imaginou que esse tipo de situação poderia acontecer diante de uma tragédia dessa, né? Não, gente, essas coisas é algo que nunca passa pela nossa cabeça, que a gente nunca imagina. A gente vê na TV, a gente vê todos os dias acontecendo, mas acha que nunca vai chegar na sua casa, nunca vai chegar na sua família, entendeu? Você dorme, você acorda, você manda a sua filha para a escola, depois quando você volta, cadê a sua filha? Você só recebeu a notícia que sumiu, que mataram? Gente, nem nessa possibilidade, ah, mataram, eu não estou nem pondo isso na minha cabeça, eu não quero nem pensar nisso, gente. Eu penso assim, minha filha não está aqui comigo, mas ela está com Deus, mas, olha, eu não assisto as coisas para saber o que aconteceu, como é que foi, os detalhes da... Gente, eu não sei, eu não quero saber, eu não quero nem ouvir o que aconteceu, eu só sei que partiu, foi embora, acabou, chega, entendeu? Não vai trazer ela de volta, entendeu? E a justiça é de Deus, sim, os homens têm que dar uma resposta para a sociedade, tem sim, gente, entendeu? Mas, para mim, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz para a minha filha em vida, agora eu não tenho mais o que fazer, entendeu? Eu não posso, se a polícia não consegue dar uma resposta, imagina eu, imagina eu, que resposta que eu vou dar? Eu só sei que a minha filha agora está com Jesus, está descansando, é nisso que eu creio, que eu confio. Gotino, a Rosana estava me falando que o que ela quer nesse momento é que o caso seja esclarecido de fato, que quem fez isso seja condenado por esse crime, e ela falou assim que até para dormir, ela não está conseguindo dormir direito, ela acorda durante a madrugada achando que está tendo um pesadelo, ela vai precisar voltar para Araçariguama amanhã, porque ela tem que prestar depoimento, mas ela não gostaria de voltar, ela não quer voltar para o lugar, porque lá ela morava com a Vitória, então vai ser muito difícil ela retornar para a cidade, e está sendo muito difícil todos esses dias, inclusive receber esse tipo de comentário nas redes sociais, esse tipo de ameaça, o que ela quer é apenas que justiça seja feita, ela não conseguiu acompanhar o enterro da filha, porque ela passou muito mal, precisou ser medicada, e o que ela quer apenas é que a justiça seja feita, mas não que a população tente condenar fulano ou ciclano, porque a polícia está investigando o caso e ela tem esperança, não é, Rosana? Você quer deixar um recado, inclusive, para a mulher do pai da Vitória? Não, eu acredito no caráter da Luzanira, eu acredito na educação que a família deu a ela, eu sei que ela é uma mulher trabalhadora, esforçada, eu sei que ela jamais faria isso com a minha filha, e assim, meu coração está em paz, eu jamais julguei ela, ou penso, passou pela minha cabeça que ela tenha feito isso, eu sei que ela errou sim, num dia, num motivo qualquer, uma fúria, mas eu sei que ela jamais, gente, jamais ela faria isso, entendeu? Jamais, não acredito nisso não, nunca. Obrigado, Rosana, por enquanto. Gotina, volto com você aí no estúdio. Perfeito. Olha, Tom, parabéns pelo Tom, da entrevista, da conversa, porque vocês repararam o que ela disse, ela vem a público. Ô, Gotino, mas vocês estão entrevistando a mãe, poxa, essa mãe passando por isso. Ela faz questão de, quando houve uma injustiça, quando ela ouve algo, o nome da madrasta sendo colocado, olha o caráter dessa mulher, olha o caráter dessa mulher. Ela ouve acusações, e ela fez questão, porque ela seria mais interessada em ver o circo pegar fogo agora e falar, ó, a casa vai cair para a madrasta. Ela falou, não, não, gente, eu tive um problema com ela no passado, mas a gente superou isso, conheço o caráter dela, sei quem ela é, tivemos problemas, eu errei, ela errou, todos erraram, só que isso faz, ó, quatro, cinco, seis anos, 2012, 2013, 2014, depois acabou. Então, ela faz questão de expor isso para que as pessoas não fiquem julgando nem a madrasta e nem ela, mãe. Então, a gente está só mostrando porque esse caso acabou se tornando um caso de comoção.